Imposto zero para híbridos e elétricos deve acabar no segundo semestre. Diz a Beifa, associação que reúne importadores de veículos, que é favorável à medida se houver um bom senso e previsibilidade. O presidente da Beifa, João de Oliveira, afirmou que o imposto zero para híbridos e elétricos já tem data para acabar. A partir da segunda metade do ano, a alíquota diferenciada chegará ao fim, segundo a entidade que representa os importadores de veículos. Nossas conversas com o governo indicam que isso deve acontecer já a partir do segundo semestre, declarou o Executivo. Curiosamente, a associação não se mostrou contrário ao fim da alíquota zerada. Porém, João ressaltou que é preciso cautela no processo. Estamos discutindo com o governo qual será a alíquota máxima que será adotada. Somos favoráveis à volta da alíquota desde que essa medida seja realizada de forma gradual e que não se chegue ao limite de 35%. Apresentamos algumas sugestões, como um teto de 20% e algo em torno de 2% ao ano para veículos elétricos, 4% para híbridos e até 7% para veículos híbridos leves. Cenário mais claro, mesmo sem saber se as sugestões serão acatadas pelo governo. A BEIFA diz que o importante é saber quais serão os próximos passos. Precisamos de mais previsibilidade e entender o que será feito para todos os tipos de carros híbridos e veículos elétricos.